O Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou uma manifestação de solidariedade à Rússia feita pelo presidente brasileiro durante sua viagem e afirmou que o momento não poderia ser pior. O Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou uma manifestação de solidariedade à Rússia feita pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em visita ao seu homólogo russo, Vladimir Putin. Em uma nota, um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que Bolsonaro ter se solidarizado com a Rússia no momento em que esta estaria prestes a invadir a Ucrânia não poderia ter sido pior e que isso minaria a diplomacia internacional destinada a evitar um conflito estratégico, bem como os próprios apelos do Brasil por uma solução pacífica para a crise. Os americanos também afirmaram que o Brasil parece ignorar a situação na região, o que a diplomacia americana considera um erro inconsistente no histórico diplomático brasileiro. Além disso, também afirmam que seria a falsa narrativa de que o Brasil teria que escolher entre os Estados Unidos e a Rússia. A questão é que o Brasil, como um país importante, parece ignorar a agressão armada por uma grande potência contra um vizinho menor, uma posição inconsistente com a ênfase histórica do Brasil na paz e na diplomacia, afirmou por nota o representante da diplomacia americana. E tais declarações revelam uma certa irritação no governo Biden, como a ida e as declarações de Bolsonaro em Moscou, e representam também uma elevação do tom que vinha sendo adotado até então. Por sua vez, em declaração conjunta com Putin, Bolsonaro se disse solidário aos países que se empenham pela paz, mas os dois líderes não mencionaram a situação na Ucrânia nesta declaração. A nota do governo americano talvez seja um sinal de frustração, pois embora não tenham ativamente tentado dissuadir o governo brasileiro de não prosseguir com a viagem, esperavam que a comitiva brasileira levasse as aspirações americanas até Putin, o que não aconteceu. No entanto, nos bastidores, o governo Biden chegou a indicar à Brasília, antes da viagem, que a ida de Bolsonaro ao Moscou poderia ser usada por Putin para mostrar que ele tem apoio internacional em um momento em que os países que integram a OTAN ampliam a pressão sobre o Kremlin e que o encontro poderia minar estes esforços. Por sua vez, o governo brasileiro defendeu a manutenção da viagem de Bolsonaro com a justificativa de que esta já estava programada há meses e levaria em conta interesses na relação bilateral entre Brasil e Rússia. Já na questão da Ucrânia, apesar da Rússia ter anunciado a retirada de algumas tropas, a OTAN e o governo dos Estados Unidos afirmam que não viram sinais de que as tropas russas estão voltando aos quartéis, mas que estes estão, na verdade, ampliando sua presença, o que mantém as tensões altas na região. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho